A gente acabaria usando corticoide oral, sistêmico, só na crise grave ou na crise leve também. Quadro leve, eu não vejo motivo de a gente ficar passando corticoide sistêmico. Você fazendo ali o beta 2 de curto, naquele primeiro momento, já vai ser o suficiente. Agora, aquele paciente hipoxêmico, que paciente que está precisando de ventilação, aí é outra conversa. Aí eu acho que a anti-inflamação sistêmica nesse paciente acaba realmente sendo importante. É assim que pelo menos eu acabo orientando, que eu vejo nos consensos. Não sei se é essa a prática que você acaba tendo também, Henrique. Exatamente a mesma. Para complementar isso que você tão bem explicou, Cláudio, que é broncoespasmo, vai responder ao beta 2 de curtação. E a mãe fala, Henrique, não melhora com a aerolim, não melhora com a técnica correta, feito direitinho. Não é broncoespasmo. Precisa parar de achar que a nossa detenção de conhecimento é maior do que o processo edifício patogênico da doença da criança. Então, isso é muito importante. O lactante similante, se ele o é, ele vai responder ao broncoestratador de curta. Ele pode ser um asmático neutrofílico, ele pode ser 5% das asmas graves, ele pode ser 1% que é o asma de edifício patogênico, mas ele vai responder ao broncoestratador beta 2 agonista de curta ação.